Olha, nesta quinta-feira, o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, assinou a ordem de serviço para a construção de um novo ambulatório de saúde mental. Uma assinatura importante que, mais uma vez, afirma o compromisso do município com a saúde dos pananguaras. Em breve, a cidade vai contar com mais um espaço médico para a população. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Marcelo Roque e a secretária municipal de saúde Lígia Cordeiro assinaram a ordem de serviço para início das obras do novo ambulatório de saúde mental aqui no bairro Jardim Santos Dumont, em Paranaguá. Nós recentemente inauguramos o posto de saúde com dois pisos, com mais conforto, também com mais agilidade no atendimento para a população do Paranaguá. E aqui, voltando hoje para entregar a ordem de serviço de uma obra de quase um milhão e meio de reais, que é o novo prédio da saúde mental, que nós temos lá no centro, que é alugado, que agora nós temos um prédio novo da prefeitura, que leva o nome do saudoso Riso, que já faz um trabalho importantíssimo ao longo desses três anos que já nós temos esse departamento dentro da saúde pública do município. Com esse espaço mais ampliado, com mais consultórios, com locais onde eles poderão fazer as consultas em grupo, nós conseguiremos reduzir essas filas, contratar mais profissionais, claro, para atendê-los e dar um tratamento mais humanizado, mais eficiente para essa população que tão precisa. O novo Ambulatório Resualdo Severino de Moura vai contar com uma área total de 438,40 metros quadrados e uma área construída de 292,54 metros quadrados, servindo como um dispositivo da rede de atenção psicossocial destinado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais prevalentes de gravidade moderada. Infelizmente, nós notamos um aumento muito grande após a pandemia, tanto em questões leves, quanto médias, que é o que é tratado no ambulatório, quanto os graves que são tratados no CAPES. Então, a pandemia, de fato, fez com que aumentasse exponencialmente a procura por todos os tipos de transtornos, todos os tipos de ajuda. No ato da assinatura, o prefeito também comentou sobre a construção de um novo CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, no bairro Leblon, e também sobre a aquisição do antigo prédio da Copel pela prefeitura. Nós tínhamos a intenção de ali ser mais um departamento da saúde pública, como vai ser a partir desse ano ainda. Ali o prédio vai comportar nossa fisioterapia, nosso transporte da saúde, que é um espaço amplo ali. Quem passa ali pelo Cambua vê o pátio que nós temos ali na Copel. O Pequeno Príncipe também vai ser ali naquele local. Então, é um prédio histórico que nós adquirimos para o município de Paranaguá, que vai servir também para a saúde pública. Uma satisfação imensa. O prazo de entrega da obra é de sete meses, e os trabalhos devem começar em breve, de acordo com a prefeitura. Vamos aguardar, então, uma obra importante, né?